E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Vamos falar de Age of War, lançado no Brasil pela Precisamente Jogos, do grande designer Renier Kinesia É um jogo que vai de 2 a 6 jogadores e cada partida vai levar ele no máximo uns 20 minutos E as mecânicas do jogo são colecionar componentes e rolagem de dados Cada jogador é um Daimyo, que é a galera importante aí do Japão Feudal E o objetivo é você unir todo o Japão Feudal sob sua bandeira E você vai fazendo isso através das rolagens de dados Antes de ir pro bloco 2, eu quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay Você pode no PicPay procurar por Aftermath e BG e escolher qualquer plano de apoio Todo mês tem sorteio pra todo mundo que apoia o canal E também quero agradecer aos nossos patrocinadores A Estante 42, que é uma loja maneiríssima na Tijuca e online também Que se você comprar lá eles despacham pra todo o Brasil A Turnus, que faz um monte de coisa bacana relacionada a jogos de tabuleiras Essa camisa irada que eu tô vestindo aqui A bolsa que eu sorteio todo mês pra quem apoia o canal Porta-dado, caneca, enfim, um monte de coisa legal E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente bacanudo pra você colocar no seu jogo e deixar ele bonitaço Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath E vamos pro bloco 2 Você vai pegar as 14 cartas e vai botar no centro da mesa Eu dispus assim porque eu acho bonitinho Depois você define quem é o primeiro jogador E ele vai pegar os 7 dados aqui e rolar Definindo o primeiro jogador, ele vai pegar os 7 dados e vai rolar Rolou? Você vai pegar, vai escolher um dos castelos pra invadir E alocar um dado na sua linha de batalha, né? Que são esses componentes aqui das cartas Então eu vou escolher isso aqui, ó Vou pegar um Damiô, vou colocar aqui em cima E vou pegar essas 3 espadas e colocar aqui Porque ele me pede 3 espadinhas aqui Eu tenho esse cavalo, vou pegar esse cavalo e vou colocar aqui também Agora eu tenho que rolar esses 4 dados e tentar tirar um arco e flecha pra colocar aqui Então eu vou pegar esses 4 dados e vou rolar Rolei, saiu o arco e flecha Eu coloco aqui Completa a Battle Line Esse castelo vem pra minha mesa Ele pertence a mim Mas ele fica virado pra cima porque ele pode ser invadido no turno de outro oponente O dado passa pro próximo jogador e o outro jogador vai rolar Ele vai chegar aqui e vai escolher também a coleção de dados Então ele escolheu esse aqui de baixo Ele vai pegar 5 dados e vai colocar aqui Vai pegar um arco e flecha e colocar aqui em cima Faltam 2 cavalos pra ele Ele vai pegar os dados que sobraram E vai rolar de novo Saiu um cavalo Ele aloca um cavalo ali Pega os dados que sobraram E rola de novo Não saiu um cavalo Agora que o bicho começa a pegar Quando sai um resultado que não te interessa Você pode continuar rolando Mas pra isso você vai descartar um dado Pegar o que sobrou E rolar Não saiu um cavalo Eu descarto mais um Só me sobrou um dado Você vai re-rolando até ter dado Não tem limite não Então eu vou rolar aqui Não saiu um cavalo Quando acontece isso Ele não conseguiu dominar o castelo Perde a vez dele O castelo fica disponível pra outro jogador pegar Aí o próximo jogador pega os dados e vai jogar Jogou aqui Saiu um dominho Ele vai botar aqui em cima Vai pegar o cavalo e vai colocar aqui Agora ele tem que colocar 6 aqui Aqui é interessante Ele tem 6 Mas tá quebrado Ele tem um dado de 3 Um dado de 2 E dois dados de 1 Ele pode botar um valor igual Ou maior do que está ali Nunca menor Eu não posso colocar 3 E deixar ali pra tentar tirar os outros 3 depois Então se ele optar por colocar ali Ele vai ter que pegar 3 dados Pra fazer as 6 espadas E colocar ali Aí fica faltando pra ele Um arco e flecha Ele pega os 2 dados que sobraram E rola Saiu o arco e flecha Ele dominou Tira os dados de cima Pega a carta pra ele Esse aqui foi o primeiro castelo Que eu peguei no jogo Pra tomar de mim Como é que funciona? O jogador da vez Vai pegar e vai rolar os dados Se saiu um damio Ele vai chegar e colocar aqui em cima Ou seja Ele vai ter que tirar um segundo Pra poder colocar aqui Mas isso declara Que ele tá invadindo o meu castelo Ele pega os dados que sobraram E rola de novo Saiu um damio Ele coloca aqui Saiu um arco e flecha Ele coloca aqui Saiu um cavalo Ou seja Ele estrondou Ele conseguiu invadir E tomou o castelo pra ele Ele pega essa carta E bota na frente dele agora E o jogo termina Quando não tiver mais castelo nenhum No meio da mesa Ou seja Se ainda tiver um castelo No meio da mesa Você pode atacar o castelo Do resto da galera Pra continuar dominando o jogo Mas se o último castelo do meio sair O jogo termina Os castelos possuem cores E essas cores denominam um clã Então isso aqui É o clã amarelo Se eu conseguir pegar Todos os castelos Do clã amarelo Automaticamente Eu flipo eles pra trás Beleza Eles não podem mais ser dominados E agora esse conjunto Vale 10 pontos no final Lembrando que antes de ser virado Eles valiam 4 7 pontos Então vale a pena Você fechar O set collection do clã Pra poder virar de lado E ele valer mais pontos no final A pontuação final do jogo É toda a pontuação numeral Que tem nos castelos finais Que você ficou Aqui eu fechei Todos os amarelos Ganhei 10 pontos Aqui mais 3 Aqui mais 3 E aqui mais 4 Dando um total de 20 pontos Qual é a minha dica Pra quem vai jogar Age of War Pela primeira vez As vezes a gente acaba esquecendo Das cartas que foram dominadas Por uns outros jogadores E fica só focando No que tá na mesa Mas é muito importante Você ficar ligado No que o cara tem Porque se ele fechar Os castelos iguais ali Ele já ganha A pontuação total no final Então você tem que ficar focado Pra ir ali e roubar É você usar ali O símbolo do samurazinho Pra ir lá E pegar o cara de volta Então fica ligado nisso Não deixa o jogador Jogar solto não Se você não pegar de volta Os castelos As regiões Que foram dominadas Pelos outros jogadores O jogo vai acabar muito rápido E o que eu achei do jogo Eu vou começar pela nota Minha nota pra ele É 8 Eu gosto muito Do Age of War Acho um baita jogo E eu tô fazendo esse review Como um pedido de desculpas Por quê? Porque eu tenho esse jogo Há mó tempão A minha edição É da Fantasy Flight Eu comprei ele na gringa Comprei lá na Cool Stuff Ele foi entregue aqui no Brasil Eu já tenho ele há muito tempo Gosto muito dele E nunca tinha feito o review dele Eu tenho ele antes de ter criado o canal E nunca tinha falado dele aqui Então eu decidi fazer o review Porque é um jogo que eu gosto muito E que não tinha conteúdo dele aqui E também porque eu vi algumas pessoas Perguntando sobre ele na internet E vi algumas pessoas Metendo malha no jogo Falando que o jogo é ruim Que o jogo é simplório e tal Não é por aí O jogo se propõe a ser um jogo De alocação de dados De rolagem de dados Bem rápido Bem simples Mas bem gostoso de se jogar Olha só Os componentes dele são esses dados E essas cartas aqui Acabou É pouquíssima coisa E ele consegue fazer Um baita jogo bacana Até porque É do René que inicia Não é de qualquer um É de um designer Que tem um nome gigante no mercado Então tem que ser um pouco Não é pouco não Tem que ser respeitado Você tem que entender que o cara Que fez esse jogo Entende do que está fazendo E o jogo é realmente isso É um baita jogo Eu gosto muito Tanto da interação normal dele De você rolar o dado Selecionar os dados ali Alocar para poder fazer Como na interação Com os outros jogadores Porque você tem que ficar ligado No que os outros tem Para não deixar fechar O set collection E ganhar pontuação Então você tem que ficar ligado Nisso o tempo todo E que para um jogo Que é uma caixinha Só com dados E algumas cartas Isso é sensacional Eu gosto bastante Do Age of War Ele foi lançado no Brasil Recentemente Para precisamente O valor dele Não chega nem a 100 reais Então é uma ótima pedida Para a sua coleção E outra coisa A única vez que eu falei dele No canal Foi no vídeo Para jogos com crianças Que crianças gostavam de jogar Eu joguei esse jogo Com a minha sobrinha E ela ficou maluca Com o lance dos dados E da alocação O que eu fiz com ela Eu coloquei algumas cartas Na mesa e disse Você tem que escolher Em qual carta Você vai botar os dados Para poder completar eles E pegar aquela carta Para você Só que você só pode Rolar os dados Três vezes Ela ficou amarradaça Porque ela começou A estudar Entender Probabilidade De o que vai ter Mais chance De cair De olhar O lance das espadas De você ter A coleção das espadas Corretas Para você poder alocar E poder pegar Deixou ela desesperada Ali Assustada Porque Eu vou ter que rolar de novo Mas se não saia Essas três espadas O que pode acontecer Ela gostou bastante Então também funciona Na interação Com crianças Com pessoas mais novas É um jogo Que encaixa Perfeitamente Na sua coleção Para você poder jogar Tanto com aqueles Seus amigos Que gostam de jogos Mais pesados Como com aqueles Seus amigos Que gostam de jogos Mais suaves Tem um brother meu Que ele tem o kit boteco Que é um monte De joguinho levinho Pequeno Que ele pode carregar Na bolsa Na mochila E levar para qualquer Lugar que ele for Para apresentar Para jogar assim Despretenciosamente Sacou? Porque às vezes Você vai para um evento Que o evento É para fazer um monte De coisa Que não seja jogar Mas se você tiver Um joguinho ali Tu puxa numa horinha Mostra para a galera E joga E esse jogo Faz parte Da coleção dele Então acho isso Interessante Acho isso bacana Você ter esse tipo De jogo na coleção E a gente tem que Ficar mais ligado No que a gente fala Porque às vezes A gente fica só Naquela de jogo pesado Jogo pesado Acha que um jogo Pequeno Que é suave Um filler Mas que tem Uma certa estratégia Não merece atenção Porque é um jogo Pesado Com 50 componentes Sacou? Ou agora a modinha É 10 quilos É um jogo De 10 quilos Sacou? Não é isso Ele é um jogo Que tipo Atende perfeitamente Ao que se propõe Então por isso Que mesmo Tendo poucos componentes Sendo um jogo Pequeno Ele é um jogo Que pra mim É nota 8 Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Se você é novo no canal Inscreva-se Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Fica em casa ainda Daqui a pouco Tudo isso passa E a gente tá junto De novo nas lojas Beijão Forte abraço Até mais aí E aí Tchau Tchau Tchau